E aí família, tudo verde com vocês? Informação de última hora, bem rapidinho, vim trazer aqui pra vocês, tá bom? Então não vá embora desse vídeo, lembrando que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, aquele aplicativo maravilhoso que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece com o seu clube do coração, além de você acompanhar ali transferências de jogadores, também o resultado do jogo que você quiser ao vivo, né? E assistir também ao vivo a Boom Desliga, isso mesmo, gente. Então baixe o aplicativo do OneFootball, vou deixar aqui embaixo na descrição, lembrando que o aplicativo tem pra Android e tem pra iOS, belezinha? Já aproveita que você chegou até aqui, deixa um like aí pra ajudar, fortalecer o canal, se inscreva, ativa o sino de notificação também, as etapas são importantes e não custa nadinha pra você, belezinha? Como eu falei que é uma informação rápida, vamos lá. Acabou de explodir a bomba aí, né? Um colunista do UOL, inclusive, trouxe que o Inter Miami estaria interessado em quem? Nada mais, nada menos que o Rafael Veiga. É engraçado que ontem, inclusive, no post-jogo, eu comentei sobre o Rafael Veiga, né? Pra quem não sabe, é o clube do David Beckman, né? E com isso, eles preparam vir até o Brasil para fazer essa oferta pessoalmente para o Rafael Veiga, que gira em torno de 12 milhões de dólares, né? Que daria aí coisa de quase 70 milhões de reais. Lembrando que o Palmeiras detém 65% do passe do jogador, ou seja, ficaria com o Palmeiras, caso isso concretizasse, ficaria com o Palmeiras cerca de 44 milhões de reais, né? O Palmeiras teria essa fatia aí, que pra mim é muito, é muito sim pra um jogador que a gente reclama que oscila demais. Gente, não adianta você vir aqui no canal e falar pra mim que você quer uma reformulação, que mesmo o Palmeiras ganhando a Libertadores, que você quer um ambiente diferente, jogadores diferentes, e você falar pra mim que uma proposta dessa o Palmeiras tem que deixar pra lá. Assim como vocês reclamaram depois a proposta que chegou pra Gabriel Menino, pra Verão, que o Palmeiras não quis vender, enfim, até mesmo o Rony teve uma proposta muito boa, hoje eu vejo a torcida reclamando do Rony. Não estou dizendo que o Palmeiras vai vender, porque eu acredito que o Palmeiras vai analisar pra ver se realmente, né, compensa, já que o Rafael Veiga tem contrato aí, acho que até 2024 com o Palmeiras ainda, mas eu acho que a minha opinião é essa, gente. É um jogador que pode estar vivendo um bom momento no Palmeiras? Pode. Apesar de eu achar que ele oscila demais, mas é isso, ele oscila demais. Não adianta você contar com o meio oscilando dessa forma, porque em uma decisão, na hora que a gente precisa, e aí, né, não só em decisão, mas em jogos que a gente precisa de pontos e que a gente fica lá, às vezes, perguntando cadê o Rafael Veiga e ele tá tocando a bola pra trás. Como eu falei, gente, tem horas, tem momentos que ele é eficiente, principalmente pra bater pênaltis, né, mas eu acho que se a gente fala de uma reformulação, eu acho que seria legal, sim, pensar com carinho nessa proposta e talvez vender o Veiga. O Palmeiras precisa de peça, gente, assim como o Atlético contratou pontualmente, assim como o Flamengo contratou pontualmente, eu acho que o Palmeiras precisa desse tipo de jogadores que venham, que a gente sabe que tem qualidade, que vai custar um pouquinho mais caro, vai, mas que vai subir o nível, né, do elenco em si, dos jogadores do Palmeiras, vai ter qualidade, não quantidade, que é o que tem hoje no Palmeiras, eu falei isso no pós-jogo, o Palmeiras tem quantidade e não qualidade, sai um jogador, sai um meia, você vai colocar outro, você não tem, sei lá, da mesma qualidade, apesar de eu ter, inclusive, também comentado sobre o Scarpa, que o Scarpa, né, ele é líder de assistências e é um jogador que perdeu um pouquinho a sequência que ele teve no Paulista, talvez por opção do Abel, talvez porque realmente ele não respondia muito bem nos treinamentos, mas é isso, é uma opinião minha, eu acho que o Palmeiras deveria pensar com carinho, já que o Palmeiras pensa em reformulação, tudo bem, se você acha que o Veiga tem que continuar no Palmeiras, eu acho que é legal a gente ter essa discordância também, até porque, né, ninguém vai concordar 100% com a minha opinião, mas eu acho que é a minha opinião, já que é pra reformular, então vamos reformular todo mundo. vocês ficam aqui pedindo um 10, um 10, um 10, pedindo a volta do Valdívia e, enfim, aí vocês querem que o Veiga continue aqui, eu só acho que é um jogador bom, mas não pro nível acima que o Palmeiras precisa pro ano que vem, tá? Talvez seja um jogador pra compor elenco ano que vem, não se desfazendo, gente, calma, não tô aqui metendo pau no Veiga, não, é só uma opinião, mas eu acho que o Palmeiras precisa de um meia, um meia, um meia, aquele meia que você fala, putz, cara, esse cara no jogo vai mudar, a gente pode esperar que ele vai enfiar uma bola, ele vai fazer uma jogada que a gente, né, a gente sempre tem, tem que ter aquela confiança naquele jogador, que eu acho que era o que muita gente sentia quando via o Valdívia em campo, talvez não seja o melhor exemplo, porque tem gente que não gosta muito do Valdívia, mas sei lá, vamos falar então do Alex, eu acho que é esse tipo de jogador que o Palmeiras precisa, opinião minha, pode deixar a de vocês. Antes de finalizar o vídeo, lembrando que tá rolando uma rifa lá no Digão, gente, tá bom? O Digão, né, a rifa é no Digão, porque o site é a Digão, eu vou deixar inclusive fixado aqui no comentário, é uma rifa de uma camisa do Palmeiras, lembrando que você pode escolher tanto a branca, quanto a verde, também feminina, masculina, é um preço super acessível, você ajuda e ainda pode concorrer a uma camisa do Verdão, belezinha? Então eu vou deixar aqui fixado no comentário o site da rifa lá, do parceiro do canal, o Digão, belezinha? Tamo junto, família, muito obrigada por ter me assistido até aqui, se aparecer mais informações, eu volto mais tarde, um beijo, um abraço, a gente se vê, até mais e avante, palestra! Tchau, tchau!